Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Segundum. E quero começar já gravando pra vocês, porque essa semana a gente tem bastante coisa pra fazer. Porque ontem, domingo, não gravei nada pra vocês, né? Eu fiquei mais... Fiz bastante coisa aqui em casa. A minha avó e a Pri vieram aqui, mas eu não quis gravar. Tava fazendo o que eu tinha que fazer, né? E curtindo a sobrinha, né? Depois que eles foram embora, eu confesso pra vocês que descansei, assisti filme e foi muito bom, né? E coloquei também umas coisinhas no meu ateliê, comecei a postar lá no Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui embaixo na descrição, nos comentários, pra vocês irem lá me seguir no meu Instagram dos artesanatos. E também queria até ver com vocês o que vocês acham, se vocês querem que... Eu tenho um outro Instagram, né? Que é do canal, que eu posto mais coisas, assim, do dia a dia aqui, né? De casa. Se vocês quiserem, vou deixar aqui embaixo também o outro Instagram, pra mim começar a movimentar, né? Oi, né? Oi, bom dia, mambo. Fala. Fala. Esse like foi engraçado, ele viu que eu tava gravando aí. Então, e é isso, pessoal. Bora levantar, né? Levantar pra mais um dia. Queria trocar esses lençol dessa cama, mas... Eu tenho que ir na escola, hoje eu tenho que ir na farmácia de alto custo. Tem muita coisa pra fazer, vamos ver o que eu vou fazer. Primeiro vou tomar um café, né? Ninguém é de ferro. Aqui já tô doida pra tomar um café. É isso, bora lá. O Alec já levou o voo, o Rafa já tá acordado também. Vai sair todo mundo hoje. O Alec já tá acordado também. Gente, chegou o meu micro-ondas. Ai, que bom. Tô dando uma bananinha aqui pro Regu. O Lê vai lá buscar. E quando chegar eu mostro pra vocês. Olha, gente. O meu micro-ondas chegou. Vou abrir aqui. Outro looks. QR Code, painel integrado com puxador embutido, função tirodor. E quando chegaram aqui. Gente, ele ficou certinho, certinho aqui, ó Gente, ele ficou certinho aqui Ele é lindo, olha Mas ele é bem grande Nossa divadeira também é eletrolux, ó Deixa eu ver Ah, e meu fogão também é eletrolux Só que meu fogão ele é preto, né Aqui é sugar Ele é lindo Ele é de 31 litros O nosso outro era de 25 Olha, gente, levei ele aqui, ó Já arrumei a hora Agora são 10h12 Olha só que lindo que ele é Que lindo, né Olha que tem essas funções aqui Que a gente nem costuma usar, né Sei lá Acho que o que eles mais usam aqui é pipoca Ai, ai Bom, gente, agora eu vou me arrumar Que eu preciso ir na escola, né Ver escola pro Rafael Porque o sistema já era pra ter atualizado Não atualizou E o pessoal falou assim Que é melhor eu ir Né, pra agilizar Então eu vou, né Depois eu deixo pro que ele faça por aqui Gente Ó, vai cair, irmão Olha aqui Ah, oi, pessoal Tá se olhando no espelho? Não tô se olhando no espelho Tomou banho agora Papai deu banho, né, Gô? Mãe entrou com você? Olha, gente Que menino mais bonito De mãe A cama toda bagunçada Vocês relevem Já estou pronta Já meia a cama, olha E agora Tô prontinha Tô gordinha, né, gente? Mas tá bom O Rafa falou Vai arrumar o cabelo, filha Desde que eu mudei Eu mudei quinta-feira passada, né Já tem uma semana Sete Tem onze dias, né Que eu mudei E eu não voltei lá na minha casa Então, gente Depois que eu saí de lá, né No dia da mudança Eu não voltei mais lá O Alex já foi várias vezes Já trouxe mais coisas, né E eu não voltei mais Então eu vou lá pra ver O que ficou lá Como que tá Né, até porque Nossa casa já está alugada Né, a gente tem o prazo Pra entregar Então a gente vai lá E é isso Vou mostrar pra vocês Como que tá lá Nossa casa Vou colocar umas coisinhas Aqui pros meninos Porque Nós não sabemos o tempo Que vai ficar lá, né Então eu vou levar fruta Maçã, banana Só tenho uma banana, né E água, né Porque eu não sei o tempo Que a gente vai ficar lá Pra também não ficar Comprando besteira, né A gente também não vai ficar Muito tempo Porque eles vão Almoçar em casa A gente vai almoçar Almoçando Almoçando Aqui É, filha Oxe, mas a gente vai sair Então Ó, gente Aqui eu coloquei duas águas Dois danões Um suco Aqui eu coloquei uma banana Uma maçã Aqui o Rafael pegou essa bolacha E esse biscoitinho Aqui Vou pegar um amendoim Ai Vou pegar um amendoim Esse aqui Gente Olha esse céu De chuva Meu Deus Tá tudo escuro Ai, gente Aqui o dia eu falei Que ia mostrar pra vocês Ó Quando sai o nosso condomínio O nosso apartamento É nesse daqui Ó É É já bem perto Da outra portaria Que vocês vão ver Agora O condomínio todo Está em construção No total Se eu não me engano Vão ser 42 torres É Aqui no condomínio todo Né E cada Cada uma Só tá em média Com duas torres Né Então Ó Esse aqui Esse amarelinho Aí Foi Foi entrega Essa daqui Agora, né Em março E aí Vão começar Já a construir Outra ali, ó E aí A portaria Já tá ali na frente Pertinho Tá vendo? Tá vendo? Pertinho da portaria Oi, Rafael Gente, chegamos aqui Na casinha Tá tudo sujo É Ainda ficou O fio Ficou Cortina A gente tem que tirar Algumas coisas daqui Olha que isso Foi no banheiro Minha cozinha O computador Não, são 11 dias Depois eu tô Voltando aqui Ficou tudo sujo Olha Quanto da mudança Aqui a gente limpou Também aqui as coisas E deixou Sujo, né Aqui, ó Esse guarda-roupa Ficou Aqui, ó Esse guarda-roupa Ficou Tem um pacote De fralda Que eu vou levar Lá pra escola E Olha só Esse guarda-roupa Aqui também ficou Né Que ele tá Ele tá todo Remendado Aqui, ó Né Porque ele já Já não tava Muito bom Mas O Alex tá querendo Levar ele Vai ver com o menino Quanto Que fica Pra Pra Desmontar aqui E montar lá Né Ele tá feinho Mas vai ajudar a gente lá Guardar as coisas Dos meninos, né Abre as portas Daquele Guarda-roupa Né Esse daqui, gente Ele tá Sem condições Porque, ó Vocês podem ver aqui, ó Que o que tava segurando ele É a parede Né Mas A gente vai ver se alguém quer Arrumar ele, né É aqui Esses espelhos Né Esse quarto aqui Ó Como que tava Todo cheio de mofo Né Aqui atrás também Tá tudo bem feio Aqui Nem se fala Quando a gente tirou Meu guarda-roupa Também tava Todo mofado Atrás Né A vida Ele tá Daquele jeito Aqui o banheiro Né Ainda ficou coisa ali, ó E aqui Esse é o outro quarto Que também ainda Ficou um monte de coisa Do Dos meninos Que eu vou até Olhar agora Aqui tudo Né Que a gente vai levar O que não vai levar Aqui também ficaram Algumas coisas Que são pra ajuda Fora Que eu vou Já separar Também É isso Gente Gente Acabei nem gravando Pra vocês Mas já Estamos indo embora Porque as crianças Estão com fome Né A gente saiu de casa Cedo Eu fui resolver Nem falei pra vocês Mas eu tava Fui em várias escolas Pra tentar Ver A questão do Rafa Ai gente Como é difícil As coisas Diz que eu tenho que esperar Simplesmente esperar Aí eu falei Ah mas não tem um prazo Ah tem gente Que espera um mês Um mês e pouco E o menino vai ficar Sem escola Por todo esse tempo Ai gente Um absurdo Aí falou pra mim Na Na subprefeitura Só que aí Eu fui na subprefeitura Lá no endereço Que eles me deram E é do centro De Imbudas Artes Aí Eu Deixei pra ir amanhã Porque como a gente Tinha que vir pra cá Já era Eu saí de lá Já era uma e pouco Da tarde Gente Agora já vai dar Acho que Três horas E eles só comeram Besteira Tanto que o Alex Parou aqui agora Na Belas Artes Vai comprar Um salgado Alguma coisa Pra gente comer Até chegar em casa Ai gente Não é fácil Mas a gente vai resolver Essa questão da escola dele Eu vou ir amanhã Lá na subprefeitura Porque eu acho Que não tem cabimento Ele ficar um mês Sem escola Pelo amor de Deus É Aí eu vou ver O que eu faço E eu vou falando Pra vocês Tá bom? Gente Olha só Minha jantinha Oi, amor Minha jantinha de hoje Tem um suquinho Aqui também De manga Que eu fiz Tô jantando sozinha Tô jantando sozinha Gente Porque eu tô com dor E Eu vou comer aqui rapidinho Enquanto a Duby Tá esfriando Pra eu poder Dar a janta pra ele Pra ajudar o Alex Enquanto o Alex Tá terminando ali E Eu vou deitar Porque tô com dor Gente Vinha Tá uma delícia Aí amanhã Eu volto com vocês Tá bom? Porque Vou tomar um remedinho E ó Dormir Olá Meus amores Já Outro dia por aqui, né E eu falei pra vocês Que a Ontem eu fui deitar Que eu não tava muito bem Hoje eu já levantei Já dei café com as crianças A gente já fez um monte de coisa Inclusive já fui até no ateliê Tava fazendo os paninhos de prato Acabei que não gravei Né Pra vocês Mas agora já estamos de saída Nós vamos lá Lá na farmácia de alto custo Que não deu pra ir ontem Né E hoje É o último dia Porque hoje é dia 30 Né Então A gente tem que ir hoje É Já estou armando aqui Uma bolsinha Né Com água Os coisinha com os meninos Porque Porque tem espera Vocês sabem E aí estamos indo Coloquei uns paninhos ali Pra bater Vou estender antes de ir O Alessio tá trocando as crianças E É isso Vou gravar aí um pouquinho Pra vocês Tá bom Gente, olha só Fiz aqui os paninhos Eu cheguei em casa Acabei que nem mostrei pra vocês Né Mas eu fui na farmácia de alto custo Depois eu fui Em Santo Amaro E Eu precisava comprar Uma toalha De rosto Porque eu tenho mais uma Eu recebi uma encomenda De duas toalhas de rosto E aproveitei Fui na loja de tecido Né Quem me acompanha Lá no meu Instagram Já viu Que eu já postei lá Ai gente Eu saí Pra comprar Esse tecido aqui Ó Esse tecido E olha o tanto De tecido que eu trouxe Meu pai Né A louca dos tecidos Aí eu comprei Ó Esse 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 daqui Né Esse daqui Muito bonitinho Né Esse daqui Esse Esse Aí eu comprei Um monte de cupcake Na hora eu nem percebi Mas São bonitinhos Né Aí eu tenho que fazer Mais kitzinhos De pano de prato Aí eu vou Já usar esses aqui Amanhã Agora eu já tô parando Por quê? Porque eu tenho que ir na feira Vou lá comprar banana E Eu preciso Fazer janta Né Então Já estou Parando Foram esses Os tecidinhos Que eu comprei Ó Esse aqui eu achei lindo Tinha o azul Deve também Só que É Tinha acabado Ai Deve ser lindo Né Na verdade Eu já vi ele Pela internet Se eu achar Eu vou comprar Depois Ai gente Esse daqui São faixinhos Pra fazer kit Olha que lindo Ó Dá pra usar Essas faixas Aqui E ainda usar Esse pedacinho Aqui ó Muito fofo É que nem Esse daqui ó Esse Daqui Era tipo Esse tecido Eu usei Essas faixas E com essa partezinha Aqui eu fiz Esse daqui ó Que bonitinho Né Dá um beijo Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal Outro dia Já por aqui Vamos ó Costurando Ontem eu fiz aqueles paninhos de prato Né E hoje Tenho mais uns Tenho mais uns Kitzinhos Pra fazer E já estou aqui No ateliê Hoje o dia Amanheceu Gente Chovendo Frio 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 Hoje eu até ia pra escola Mas eu ia Sem o Gu Né Porque o Gu Tá resfriado Só pro projeto É Eu ia só pro projeto Mas Não vai dar pra ir Ai gente Ai Estou aqui No meu ateliê Né Tô Trabalhando um pouquinho Tenho umas encomendinhas Pra fazer Vou fazer esses Kitzinhos de pano de prato E depois eu tenho que fazer Vinte e cinco estojos Cês acreditam? É Gente Muita coisa E Tô doida pra usar Meus tecidinhos novos Né Que eu comprei Mas Vai ficar pra depois Preciso começar a fazer Os estojos Né E É isso Aí Conforme for Vou mostrando aqui Pra vocês Tá bom É O que eu for fazendo Preciso Eu vou fazer Hoje eu tenho que fazer Um Dois Três Eu tenho que fazer Quatro kits Não É Eu vou fazer Um de cinco kits Vou fazer Uns a mais Né Porque como a pessoa Não escolheu as estampas Pra ela ter a opção De escolha Né E É isso Gente Ah Eu tenho que bordar também Duas toalhas Que é dessa mesma encomenda Aí Enquanto vai bordando Eu já começo a cortar Os estojos Que é bastante coisa Né Gente Tô gravando Uns videozinhos Gente Tô gravando Uns videozinhos Lá pro Instagram E lá Eu não tenho Aparecido Né Mas por quê Olha só como eu tô Ainda de pijama Né Mas tô lá Postando Pra vocês aqui Não sei Eu tenho uma intimidade Que eu apareço aqui descabelada Apareço de pijama E tá tudo certo Mas lá no Instagram Eu não sei Eu tenho uma coisa Com o Instagram Que eu não consigo E Tô gravando uns videozinhos Lá Mas eu não apareço Que nem agora Eu tava gravando Eu costurando Tudo Mas não tô aparecendo Mas o importante É tá movimentando Né gente E É isso Se vocês não me seguem Vão lá Tô tentando postar Conteúdos lá Todos os dias Né Comecei agora? Comecei agora Mas Vamos O importante é começar Né E agora eu tô aqui Fazendo paninho de prato Daqui a pouco Eu já tenho que sair daqui Gente Porque Eu tenho que Fazer almoço Mas hoje eu vou fazer Um almoço Bem simples Rápido Fácil Porque Eu quero Fazer bastante Coisas aqui Então Não dá pra ficar Perdendo tempo Né Hoje também Graças a Deus Assim Eu saí ontem o dia todo Mas eu limpei a casa No domingo Né É E na segunda-feira Também Deixei tudo em ordem Porque eu ia sair E tal Então assim A casa não está bagunçada Né Eu só vou ter que Dar uma geral Eu queria trocar os lençóis Gente Das camas Mas Tá frio E aí eu não quero deixar Um monte de coisa Embolada ali Na lavanderia Então não sei Se eu vou tirar Hoje Vou ver Queria tanto Comprar uma Um cobre leito Sabe Bem bonito Gente Eu estou todos esses dias Aqui na casa E confesso pra vocês Que eu não gravei o tour ainda Por quê? Porque quando eu arrumo Uma coisa Eu bagunço a outra Quando eu arrumo outra coisa Eu bagunço a outra Porque A gente está Todo mundo dentro de casa O tempo todo Né Só o Alex que não Mas sai pra trabalhar E tudo mais Mas eu nunca consigo Gravar o tour Né Com as coisas aqui dentro Ainda bem que meus vídeos Estão atrasados E vocês nem vão sentir Isso Né Quando eu postar Mas eu preciso gravar Porque já está chegando O vídeo da mudança E eu não gravei ainda Gente E eu queria tanto Um cobre leito Bem bonito Pra mim Colocar nas camas Pra gravar no tour Ai Estou pensando Comprar um Mas o Alex Vai querer me matar Né, gente Ai, gente Porque vocês sabem Como é mudança Sempre surge Gastos inesperados Né E A gente é Tem que Saber Né Como gastar as coisas Mas estou com vontade Ai, ai Mas se Deus quiser Vai vir bastante Encomendas Né Pra eu poder Pagar minhas coisinhas Minhas comprinhas Ai, ai Ai, gente Que fofura, né Eu amo Fico encantada Com os paninhos Agora eu vou colocar No pano de prata Bem, gente Já estou aqui Já estou aqui Na função Do almoço Tô colocando Nessa Tem vizinha Aqui Pra ferver Tem feijãozinho Só esse daqui Que eu vou até Já colocar De molho Tinha só Aquele pouquinho De arroz Ali, né Aí já Estou fazendo Aqui Um arrozinho Com brócolis O arrozinho Tá embaixo O arroz É com vagem O brócolis Tá aqui em cima As crianças Estão ali, ó O Rafa Tá brincando O Gui Tá ali E é isso, gente Ah, eu nem mostrei Pra vocês, né Mas eu coloquei O tapete Na sala Né Porque eu queria Gravar o tour Mas acabou Que a gente fez Milhares de coisas E eu ainda Não gravei o tour Mas eu vou Dar uma ajeitada Na casa E depois Eu vou gravar O tour Aí vocês vão ver O tapete Na casa, né Até antes Desse vídeo Ai, gente Que loucura Eu faço uma loucura Com meus vídeos Mas vocês relevem aí A gente Acabei esquecendo De mostrar pronto, ó Mas minha limicinha Ficou uma delícia Coloquei Pimentão Tomate Cebola Aqui já tá O pratinho do Gu O Rafa já tá comendo E depois eu vou comer Já coloquei o feijãozinho Aqui, ó De molho Pra cozinhar mais tarde Meus amores Não gravei nada Pra vocês, né A partir da tarde Mas foi porque Ai, foi tanta coisa Que eu fiz aqui Resolvendo coisas, né E agora eu tô aqui Olha só Pra vocês verem Meu feijão Que coisa mais linda Ele cozinhou bem, né Mas tá, ó Bonitinho Estava ali no ateliê Já tomei um banho, né Porque eu tava de pijama Eu já tomei um banho Já a tarde Porque eu tava resolvendo As coisas Já tava até surtando Mas no final Deu tudo certo, né Coisa, gente Ai, problemas De marcar consulta Agora eu tô aqui, né Tava ali no ateliê Enquanto meu feijão Cozinhava Agora eu vou Vou lá que tirou Um franguinho aqui Ele que vai fazer Esse franguinho Na airfryer, né E já temos arroz Que eu fiz Minha mocha Temos brócolis E tá tudo certo, né Vou separar esse feijãozinho Pra congelar Pra facilitar a vida É isso Gente, agora nós vamos fazer Um bolo de chocolate Né, Rafa? Vai voltar me ajudando aqui E É a receita, gente É a receita Todo mundo sabe fazer bolo Dois ovos e negócio Uma xícara de açúcar E depois esse E depois Uma xícara de chocolate E depois põe a manteiga no negócio Não, põe no... É, óleo e água E só E daí põe no sol, né Daí põe no negócio no... Na... Na forma É Fazer um bolo, amor? Mãe tá ensinando você a fazer bolo? Essa mamãe já fez uma bagunça Gente, isso daqui é pra pôr no bolo pra crescer Então vou tomar pra mim crescer Mais... 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 Mais o quê? Olha o kit Deixa eu ver Misturou, misturou E quebrou E quebrou Mãe, o pessoal sabe que a gente... A gente mora em outro lugar, né Não, a câmera Olha a gente, já tá ficando pronto Ó Alguém no forno Tá fofíssimo Eu até peguei um pedacinho aqui Porque eu não resisti E eu nem ia colocar cobertura nem nada Mas... O pessoal aqui quis... É... Cobertura Aí eu coloquei o teixe de chocolate aqui É o leite Mas ele é fracionado, né Aí eu coloquei creme de leite E vou colocar ali Em cima Vou colocar mais um pouquinho de creme de leite Aí eu cortei ele pra entrar aqui, ó Rafa já tomou banho Nosso bolo ficou, ó Descobou Maravilhoso Olha, gente Olha, gente Que torturinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Já jantou, já dei jantar pra ele. Depois eu só vou dar um bolinho pro Gu e vamos dormir. Vamos descansar. Vou ter que ficar de frente ao senhor da lâmpada. Vou ter que ficar de frente ao senhor. Nós jogamos só uma rodada porque nós vamos jantar. E depois a gente vai jogar de novo. Nem pensava. Vamos ver se a gente joga mais. Porque depois a gente tem que esperar um pouquinho. Então vai jogar um pouquinho. E depois... Amor, eu estava editando o vídeo e vi que eu não finalizei. Mas vim aqui finalizar com o barulhinho da máquina. Mas relevem aí. Tá bom? Vim só finalizar o vídeo. Vim ligadinhas que vem muito mais vídeos aí pra vocês. Tá bom? Beijo e até a próxima.